Olá, eu sou Melissa Lorandio, Estado Brasileiro provavelmente me considera sua inimiga. Estou gravando este vídeo dia 31 de maio de 2020, um dia onde tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos nós tivemos várias manifestações antirracistas e antifascistas orientadas pela morte de pessoas negras. Eu tinha planejado outros temas e outros assuntos para vídeo, mas perante tudo o que aconteceu hoje é impossível a gente não falar sobre essas manifestações. Primeira coisa é que essas manifestações estão acontecendo no meio da pandemia de Covid-19. O coronavírus está aí, não é mesmo? É de secar de bi, contaminando todos nós. E essas pessoas estão na rua ainda assim. E o que acontece? A internet, esse lugar incrível, mágico, maravilhoso, profícuo, que tem gente muito boa e gente muito escrota, começou a questionar. Ah, mas para trabalhar essas pessoas não servem, mas para ir na rua, se contaminar com Covid, para quebrar banco serve. Sim, serve. Eu vou te explicar por quê. Para começo de conversa, existe uma diferença grotesca entre as manifestações pró-Covid e as manifestações antifascistas. E não é só no tratamento da polícia. As manifestações pró-Covid, de abertura do comércio, que são organizadas por pessoas interessadas em normalizar a economia independente do serviço das pessoas, tem como tema essa coisa de negar a letalidade do Covid. São pessoas que estão ali enfrentando a ciência, dizendo que aquilo é uma grande mentira, que é uma teoria da conspiração. Já as manifestações antifascistas são de pessoas que estão conscientes de que existe, sim, uma pandemia e que ela pode matar as pessoas que lá estão. Ainda assim, essas pessoas resolvem ir para a rua. E essa diferença não é só muito nobre, ela é fundamental para entender por que as pessoas estão tomando essas decisões. Porque, veja só, as pessoas estão indo na rua porque elas estão morrendo e não é de Covid, é de violência policial. Existe a chance de você morrer de uma doença que não é do seu controle e existe a chance de você morrer na sua casa com uma bala na cabeça porque o Estado decidiu que a política pública é exterminar você e as pessoas que se parecem com você. Não é a mesma coisa. Já que existe uma grande probabilidade dessas pessoas morrerem de violência policial, elas preferem enfrentar o Covid, que é menos mortífero, para evitar que outras pessoas morram de violência policial. Entende? Então, assim, eu agradeço profundamente todo mundo que está na rua enfrentando a pandemia e a violência do Estado e o fascismo ao mesmo tempo. Porque essas pessoas estão fazendo isso de forma consciente. Elas estão se arriscando conscientes do risco que isso significa. Inclusive porque o Estado está cagando para a gente. Nós somos sacrificáveis para o funcionamento da economia. Isso a gente tem falado e repetido o tempo inteiro. O Rio de Janeiro está em segundo ou em terceiro no nível de mortos por Covid e o prefeito está dizendo de normatizar o comércio. E aí se torna sinônimo enfrentar o governo fascista e a doença. Porque o governo fascista facilita que as pessoas fiquem doentes, porque ele não se importa e ele se omite. Sem um governo Bolsonaro, sem um governo fascista, sem um governo de interesses exclusos, há mais possibilidade da gente sobreviver ao Covid do que com esse governo. Derrubar esse governo também é uma questão de saúde pública. Outra coisa que a internet reclama muito também, que as pessoas de bem são super contrárias, é a violência dessas manifestações. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos estão botando fogo em prédio, gente. Olha que absurdo. Porque matar pessoas de violência policial é muito ruim, mas queimar prédio já é um absurdo. Olha que coisa. Bom, o brasileiro não queima prédio porque a nossa polícia mata a gente assim, a torta de direito. Você vai ver que o brasileiro só sai na rua falando Eu quero democracia. Ele já tomou uma cacetada. É um negócio assim, automático. Não dá nem pra comparar os movimentos de polícia dos Estados Unidos e do Brasil. Eles são similares, mas muito diferentes, inclusive no grau de violência policial. O alvo é sempre o mesmo. As pessoas periféricas, negras e pobres. Mas a forma com que isso é feito é totalmente diferente. No Brasil existe uma política pública de enfrentamento da violência que gera violência e gera genocídio das pessoas pobres, pretas e marginalizadas. Então, assim, hoje as pessoas simplesmente foram nas ruas dizendo Nós não queremos um governo fascista. Isso foi o suficiente para que elas sofrem essa represália da polícia. A mesma polícia que não faz a mesma represália com gente defendendo intervenção militar. Isso dias depois de uma mulher branca sair com pessoas na capital do Brasil com várias simbologias nazistas apoiada pela polícia. Quer dizer, a polícia vê manifestações nazistas extremamente violentas e ignora. Mas basta um grupo de pessoas que não tem aquele mesmo tom de pele, que não são no mesmo local de fala, sair para a rua e pedir Olha, eu queria um pouco de democracia. Que elas recebem bombas de gás lacrimogêneo. Se não ficou muito bem claro, nós não estamos mais numa democracia. Isso ainda não deu para entender. A partir do momento que você tem um cara branco que faz violência doméstica na Alphaville, ofende policial e nada acontece com ele. Você tem um desfile de pessoas com símbolos nazistas, que são escoltadas pela polícia e nada acontece com essas pessoas. Você tem uma manifestante com um taco de beisebol, que é escoltada pela polícia e não é presa. E você tem pessoas na rua dizendo eu não quero um regime autoritário e essas pessoas são atacadas pela polícia. Nós não temos uma democracia, porque as coisas não são iguais para todo mundo. São dois pesos e duas medidas. Outra questão de dois pesos e duas medidas é como nós mesmos, brasileiros, e pessoas muito progressistas, vêm e interpretam tanto as manifestações com vandalismo nos Estados Unidos quanto as daqui. Que elas não são iguais e não são igualmente interpretadas para essas pessoas. Eu vejo um monte de gente achando lindo e maravilhoso a foto emblemática do prédio pegando fogo nos Estados Unidos. Mas quando o morro desce, porque mataram um de seus filhos e bota fogo nos pneus e para uma via pública, já acha ruim. Já acha demais, porque atrapalha o seu direito. O prédio pegando fogo lá a mil quilômetros de distância é ótimo. O pneu pegando fogo do lado da sua casa atrapalha, o cheiro é ruim. Pra que esse vandalismo todo? Inclusive, quando as pessoas destroem um prédio que não significa nada para elas, porque não faz parte da sua cultura, e quando as pessoas interrompem uma via que elas não conseguem usar porque a cidade as impede disso, elas estão enfrentando símbolos que são de exclusão delas mesmas. É muito importante a gente entender isso. Então, nesse estado, não tem como a gente agir de uma forma que não seja violenta. Eu não sei se vocês viram o filme das sufragistas, mas tem uma fala muito interessante, muito importante, muito emblemática de uma das personagens, que ela fala que os movimentos das sufragistas são violentos porque a violência é a única linguagem que os homens entendem e aceitam. E quando elas simplesmente pediam olha, a gente quer o direito de votar, elas são ignoradas. A partir do momento que a violência começa a ter algum tipo de reação e elas começam a ser ouvidas. Num estado que a violência é a linguagem que a polícia tem para com as pessoas, não tem como a gente se comunicar de outra forma. Porque a gente não é escutado. Não é porque a gente tem que ser moralmente superior, não existe isso. Não existe isso, porque a gente não é escutado. Talvez, se todo mundo branco da Alphaville descesse para fazer uma manifestação pró-democracia, eles fossem ouvidos. Mas essas pessoas são justamente aquelas que não querem que a gente tenha um governo democrático, porque um governo democrático não tem espaço para você morar na Alphaville. Eu queria muito que as manifestações pacíficas fossem funcionais, mas elas não são. Porque qualquer manifestação contra o governo autoritário já é interpretado como violência. Quando você tem o presidente dos Estados Unidos dizendo que Antifa vai ser considerado uma sigla sinônima de terrorismo, ele está assumindo que seu governo é fascista. E o terceiro, o último ponto que eu queria tocar é que quem não está indo na rua tem a obrigação de fazer um monitoramento das pessoas que estão na rua. Tem a obrigação de reproduzir o tempo inteiro informações e se posicionar contra os governos fascistas. Eu estou dando no lado de Felipe Neto? Talvez eu esteja dando no lado de Felipe Neto, mas é o mínimo que a gente tem que fazer. E aí você me pergunta mas Melissa, Melissa, a gente acaba falando para a nossa própria bolha. Sim, a gente acaba falando para a nossa própria bolha, mas a nossa própria bolha tem que entender que ela não está sozinha. E que quanto mais você vê posicionamentos antifascistas, mais você cria coragem para se posicionar fora da sua bolha, na sua vida cotidiana. Porque assim, não é fácil. Às vezes você é uma minoria racional, democrática dentro de um trabalho que você depende para viver que as pessoas simplesmente concordam que pobre tem que morrer mesmo. E aí você entra numa sinuca muito difícil. Ah, eu vou me posicionar aqui e ser demitido. Porque morto de fome ninguém luta contra o fascismo, não é mesmo? Porque é uma questão aí. E às vezes para não surtar a gente acaba falando para a nossa própria bolha. mas assim, de novo, não morrer de fome e não surtar é muito importante para poder defender a democracia. Ninguém surtar o morto de fome defende a democracia nenhuma. Então era só isso que eu queria dizer. Eu vou sair pela esquerda de vocês, não pela minha esquerda, porque é bem visível que a única saída possível nesse momento é para a esquerda. Eu acho muito bonito esse discurso de que ah, estamos aqui batalhando todos juntos contra o fascismo, não tem direita, não tem esquerda. Gente, olha só, a direita do Brasil é fascista. A gente não está em um debate de economia, a gente está em um debate de moral e de ética. Essa coisa de que não tem direita e esquerda na luta contra o fascismo é uma grande balela, parece que vocês não conhecem a direita e a direita e a direita do Brasil. Ai, porque essa não é uma questão de bandeira partidária, essa é uma questão de bandeira partidária. Ai, porque não é importante ver agora quem colocou o governo lá. É muito importante ver agora quem botou o governo lá, porque senão essas pessoas vão se apropriar de pautas, sabe, para dizer não, estou aqui contra o fascismo. Mas na primeira oportunidade que ela tem de controlar a força policial, ela vai lá e taca a bomba nas mesmas pessoas que ela disse que a apoiou, porque aí é muito mais fácil quanto para manter o poder. Então, como eu ia dizendo, eu vou sair por ali e até o próximo vídeo se eu não for presa. Obrigada! Ai, a gay vem aqui, fala de anticapitalismo, de comunismo, de abaixo das grandes instituições, nananana, e a hipócrita vai o quê? Comer comida de burguês do Outback depois do vídeo, sim, porque estava na promoção e não fui eu que paguei.